Oi! Oh! Let's go! Se inscreve! Eu vi na Play Store que ele tem 60 níveis. Ele é offline, galera, e pesa cerca de 66 MB. Perfeito pra quando você vai viajar pra um lugar que não tem internet ou nada do tipo, né? Por isso que eu gosto tanto de jogos de plataforma aqui. 60 níveis, vocês podem ver. E cada nível tem uma coisa diferente. Isso aqui tá no gelo, por exemplo, ó. E no começo a gente tá na grama. Então vamos lá pra primeira fase e vamos conhecer esse jogo. Aqui vocês já podem ver que os conteúdos são intuitivos. Tem um coração ali pra mostrar que nosso life é o coração. E tem um botão de pular aqui. E também tem um botão de chicotear, galera. Hum, a gente pode pular. Beleza, a gente pode pular duas vezes no ar, então. Fica a fase de passar essa parte aqui. Só pulando. Chegou. Já passamos de um nível, galera. Eu estou com o Wi-Fi ligado porque eu tô transmitindo a imagem do celular pro Shield. Mas vocês podem jogar com o Wi-Fi desligado e até melhor que não vai aparecer propaganda algum, ok? Eu vou deixar o link para download aqui na descrição. Vamos dar uma parada no bumbum do rato. Na cara do rato. Caramba, estragou o velório. O rato virou uma moeba ali, velho. Uma moeba cinza. Vamos pular aqui. Esse chicotezinho dele lembra muito o Indiana Jones. Caramba, tem que pular ali agora. E ele desliza na parede estilo Mega Man também. Caraca, eu ia morrer esmagado, velho. Você viu? Que fino, velho. Peguei a joia rara. Pula duas vezes, velho. Pô, tem uma moeba aqui. Olha a moeba vindo, moleque. Olha a moeba vindo, moleque. Caralho, a moeba é forte. A moeba é forte, velho. A moeda gosta de levantar a pia na bumbinha, velho. Ela não morre. Não! Que gênio você é, Adé. Só não pode cair aquela no espinho, né? Essa aqui já é a segunda fase, galera. Cada vez que a gente passa no portão desse, já representa um portão daquele que eu mostrei vocês no começo. Vamos aqui para o segundo. Olha a moeba ali, ó. Olha a moeba vindo, moleque. Opa, tem uma joinha rara aqui, né? O peito dos itens. Vem, cachorra. Vem, cachorra. Mexe o bumbo. Calma. A moeba é forte, pega. Esse chicote lembra muito, velho. Indiana Jones e também o Castlevania 1. Aquele do Super Nintendo. Opa, no gelo escorrega. Não! Não! Cai, velho. Só pular. É muita sensibilidade para o meu gosto, velho. Vamos para cá ou não? Será que eu consigo aqui? Acho que eu alcanço, hein? Alcancei. E agora, vai ficar aqui para não ser esmagado. Ah, tem tipo uma caixa aqui para a gente pegar. Só isso. Pegamos. Pula aqui. Olha a moeba tentando pegar a gente. Ah, a moeba. Pula para cá. Eu vou deixar essa moeba lá, galera, porque não serve para nada. A gente mata ela, não sai nada mesmo, né? É bom escapar e logo para outra fase. Aqui, fica aparecendo as propagandas. Vocês viram? Calma, vai começar. Peguei mais um... Vai, ratinho. Vem, ratinho. Vem, ratinho. Ratinho todo bonitinho, galera. Oxe, tomei um dano do rato, velho. Virou uma moeba. Uma moeba assim, velho. Bate aqui. Bicho vai vir, é. Bicho vai vir, é. Sabia, velho. Esse bicho é traiçoeiro, velho. Vem, pula aqui, vem. Pula aqui. Vou me matar no ar. Me matar no ar, velho. Eu estou com dois coraçõezinhos e eu posso morrer a qualquer momento, velho. Peguei aqui mais uma joia. Eu ainda não sei para que serve essa joia. Esse velho vai trocar para algum power up. Eu acho que não, porque eu não mostro nada no menu, né? Quebra mais aqui. Mais uma joia. Tem mais um baú aqui para a gente pegar. Pulei. Toma, rato. Toma, rato. Morreu. Passamos dessa fase. Passou da propaganda. Vamos para a próxima já. Porque aqui a parada é frenética. O jogo, galera, é muito, muito dinâmico mesmo. Vocês viram que eu já estou passando direto aqui das coisas. Eu tenho alguma coisa aqui para pegar. Toma, rato. Caramba, rato virando na cabeça. Ele estima um bode também, velho. Toma. Pegou, virou. Vamos pulando aqui. Passando de boas. Mas o Toast também está fácil, galera. Não está tão difícil de controlar, mas às vezes ele é bem sensível, entendeu? Bem sensível mesmo. Caramba, velho. Ali era um... Não, não! O rato me matou, velho. Estima um bode, gaiato. Vem, seu rato, viado. Vou pular logo, vou passar da fase. Não vou matar ninguém. Vou passar essa aqui agora, vai. A última, hein? Tentar passar sem matar ninguém. Still speedrun agora, vai. Still speedrun. Tem item aqui, é. Pegar os itens, né? Sempre bom. Peguei. Pera aí, pegar esse item também é bom, né? Peguei. Vou deixar o rato aqui, ó. Dá uma lá para pra ele voar logo e... Tome. Vou ir longe. Chega a dar pena do rato quando ele faz o barulhinho ali. Você me bateu. Batei, passei. Galera, talvez eu vou abrir uma live de Bud Force e mora com o bacinho pra jogar com vocês, beleza? Quem quiser jogar isso, esteja convidado. Não! Puta que pariu, meu irmão! Por aqui, tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque o negócio vai esmagar a gente, velho. O MLV vem pra cá. Aí, também dá. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha as informações sociais. Mostre para os seus amigos que eu já gostaria de agradecer. Eu só queria trazer mesmo pra vocês conhecerem o jogo. Mais um jogo leve, offline, bonitinho. Pra quem gosta de plataforma, vai adorar esse game. Eu tenho certeza disso. Se você é novo no canal, clica em inscrever-se e clica no sininho para receber notificações de vídeos todos os dias. Muito obrigado a todos vocês que comentam, a todos vocês que dão um like. Nem sempre eu tô conseguindo comentar todo mundo, mas eu, olha, tô vendo todo mundo que fala. E os mais importantes, assim, coisas que tem dúvidas, coisas do tipo assim, eu falo, eu respondo. A maioria que só fala outras coisas, assim, eu só dou um favorito, às vezes eu respondo. Porque não dá pra responder todo mundo, beleza, galera? Mas eu sempre estou observando muito vocês e sou grato por isso. É isso. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e falou! Babé! E aí